Meu, essa paisa... Mano, dá pra ver tudo daqui. Que visão, véi. Lindo, lindo, maravilhoso. O que eu vou fazer isso daí aqui, véi? Não, tá... Corta. E aí, meu povo, bem-vindos ao canal da... Tchango! Hoje a gente vai fazer o que, Armajão? Tour? Reverso. Tour. Hoje a gente vai fazer uma tour pela parte externa do navio. Porque o navio não é apenas um navio, é um puta navio. E aí, tem muita coisa aqui. É um navio muito grande. E aí, esse dia a gente vai mostrar todas as partes pra vocês, Vê o que tá rolando, porque tá tendo muito bafafá. Pra começar, deixa eu mostrar essa cratera aqui. É a primeira tour do... Pois é, galera. Bati o braço. Não fui eu? Vambora! Então, aqui não tem nada, é só isso mesmo. Deixa o like, galera. Vamos vindo, galera. Já tem um tobogã muito mágico aqui. Mostra pra gente, peixe. Vai nele. Vem cá, me acompanha. Vai demorar pra caralho. Eu confesso que ainda não fui no tobogã, Mas ele é muito grande, ó. E claramente eu vou. Se prepara, hein, galera. E vai entrar lá, mano. Deixa ele levar a câmera. Vem cá, João. João, leva a câmera, hein. Bom, já que o João já tá lá, ele vai levar vocês. Galera, tô subindo aqui a escada. Tem que ir escondido, porque tá proibido subir. E aí, a gente vai descer. O tubo, água, mágico. Vambora, olha que visão. Meu Deus, olha a luz da lua. Ai, cacete, tomei esse porro. Tô descendo. Ai, perdão. Pronto. Por lá temos o palco onde a gente vai dar as festas e o peixe fica maluco. Mas a gente vai poder mostrar por causa da música, que aí vai dar copyright. E aí, ó, no money, man. É. No? E eu sei. O Joãozinho virou da produção agora, o que cê tá segurando aí, João? Olha lá. A história do navio que vai afundar hoje. Fala a boca, tio. Fala a boca. Fala a boca. Galera, agora a gente tá entrando numa área VIP, que é VIP aqui. Aqui é o lugar especial pra pessoas especiais. A gente tem nossos amigos maravilhosos que deixaram a gente entrar, mesmo a gente sem pulseira. Não vou mostrar as fotos deles, senão eles são demitidos. Tô brincando, te amo. Vambora. O que que tem aí, você deve estar se perguntando. Porrada, mas o pessoal foi aqui, né? É porque tá vazio hoje, mas ontem tava pôcando. Olha, olha o nível do lugar, olha quem diz, ó. Peixe, eu vou testar o inglês do peixe, peixe vai pedir alguma água lá. Não, o estipulante do navio. Peixe, testa o seu inglês aí, peixe uma água. My boss. Ó, cê tem 40 segundos pra conseguir um drink. Tá bom. Moço, oh, my boss. Oh, ok. Não vou conseguir. Vamos lá, agora vai. Não tá valendo ainda, eu tava tendo uma moça. Você tem que ter que... Give me my one, one, one. A feixe significa depois, eu fico depois dela. Ele vai me dar uma água. Ele tá nem aí pra você, cara. Tá nem aí. Ele foi atender outro cara ainda, ó. Eu nem queria água mesmo, nem que eu vou conhecer, tipo, aí vai. A verdade, eu não sei acordar com um beijo verdadeiro de princesa. Fala que a gente tava no fundo, agora a gente tá indo pra frente. A gente tava lá no fundo, agora que pra parte da... Como cê sabe se ali é o fundo, se ali é o fundo e pra frente? É. É. É força pro ponto, eu tô sabendo muito. É. Sabe que ele virou naviêro, cara? Na, na, na... Ele não é navião. Não é navião. O que é o nome do piloto? Marinheiro. Como que é o nome do cara que virou lá no barco? Piloto. É... Mar... Capitão. 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 Eu não sei se vocês lembram, mas essa é a namorada do peixinho que a gente arrastou aqui. Porque é pra ele. Olha eles aí, olha a tela aí. Ei! Aaaaaaah! Toda vez ela aparece no vídeo, tadinha. Ah, ela é... É. Cê sabe o que é o corte dela? Não sei, mas eu vou descobrir. Eeeeee! Porque é tudo interativo. Você pode interagir com qualquer pessoa. Isso é muito legal. Boa noite aí, que bom? Hello! Curtiu o navio? Uh! Vamos, né? Mano, aquilo é um cruzeiro ou é uma cidade mesmo, mano? Tá de sacanagem. Não, juro por Deus, mano. É Angra, mano. Olha, mano, olha o formato. Comenta aí, cês acham que aquilo é um cruzeiro ou é uma cidade? Olha aquilo. Nossa, foi nada. Olha aquilo! É um cruzeiro sim, velho. Olha porra. Não, não é não. Ué, cê tá muito é louco. Rapuseiro! Joga seus cabelos! Rapuseiro! Careca! Eu não tenho cabelo, não. Eu não tenho mais pirata do Caribe. Ai, que susto. Ai, eu achei que o cameraman tava atrás de mim. A tripulação. Cuidado, o coreano maluco quer atacar o nosso barco, João! Ah! Cesar, povo! Que sabela! Ah, cadê? Eu não tô vendo esse coreano. Ai, ele tá deslutado. Eu tô tirando nada com o flash! Ah! Ele tá no barco! Puta merda! Drift barco! E é nesse clima aqui de felicidade e amizade, eu vou finalizar esse vídeo. Agora ele tá finalizando o João. Já, já! Merda! É... Agora outras pessoas vão assumir esse vídeo, fechou? Porque tá um pouco mais do navio. Eita, eita, eita! Finalizou. Oi, gente! Bem-vindos ao canal da... Tchau! Não! Fala pra vocês, não assusta, tá? É que eu vou fazer uma franja hoje. Tô brincando. A gente vai fazer um arrumisso comigo agora. Eu tô tentando fazer meu cabelo e vai ter uma parte aqui do vídeo que vai ser uma coisa bem tanto engraçada porque eu vou ter que pintar meu cabelo e a Vivi, que é uma amiga minha, ela vai me ajudar a fazer isso. E vocês vão ver eu ficando toda escurinha a cor. Isso aqui, ó, é uma tinta babado que eu usei ontem. Olha o que que fez essa tinta, ó. Pois é, e eu vou ter que botar no meu cabelo quase inteiro. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem e que vocês vão ver. Eu não prometo nada, nem tô prometendo entregar nada. Eu só vou realmente tentar. E é isso, vai dar tudo certo. Né, Vivi? Vai, amiga. Então é isso. Vai, vai dar certo. Nossa, as chances de dar merda são muito grandes. Para! Vai dar super certo. Amiga. Peraí, é porque tem um tanto de cabelinho aqui. Ó, tudo, tudo, tudo. Deixa tudo. Oxi, mas não é melhor solta. Ah, tá. Não, o quê? Então eu posso começar? Pode. Ah! Vai. Bota... Que gelo. Que perigo. Será que isso vai acabar com o meu cabelo? Nossa, é mágica. Ai, tá sujando a pele toda. Não tá, não. Não? Não, vamos. Hein, gente, será que isso vai acabar muito com o meu cabelo? Ah, eu acho que bonifica um pouco, amiga. Mano, isso não é aquela tinta de carnaval? Não. Não, ela é mais profissa. Tem o mesmo cheiro de bagulho de carnaval. É gostoso esse cheiro, eu gosto. É, eu sou. No coquinho também, né? Coquinho, sim, principalmente. Tô com medo. Tá acabando já? Não. Ah, tá. Tô com uma molavinha. Nossa, minha câmera já tá tudo preta. Sua câmera? Não. Aqui no vídeo parece que já tá tudo preto. Gente, deixa eu falar pra vocês. Ah, mas por que você tá fazendo isso? Porque eu enjodo da minha cara e eu quero, às vezes, mudar. Voltar com o cabelo normal, deixar o rosa, entendeu? Eu não quero tirar o rosa por completo. Então é mais fácil fazer isso, entende? Antes que vocês comecem a comentar que eu preciso explicar tudo nessa internet. Que a internet tem dessas. Tcharam! Aí, caso, tipo, apareça o coque, não vai aparecer rosa, entende? Por isso que eu pintei. Nossa, não dá pra PV nada. Então, por isso que eu pintei. Aí, tem esse negócio que fica aqui aparecendo, mas eu não me importo, realmente. Eu não tenho desses negócios de me importar com esses tic tac, entendeu? O povo fala assim, ah, mas você não vai cobrir? Não. Todo mundo sabe que eu tenho cabelo curto e quem não sabe vai descobrir hoje que eu tenho, porque vai aparecer o mega aqui. E é sobre isso, né? O que é importante é que vocês sabem que eu tenho cabelo curto e eu botei o mega. Então, entendeu? Não tem porquê eu esconder uma coisa que todo mundo sabe que eu estou com. Entende? Aí, eu não sei se eu boto essa fita aqui meio que assim, sabe? Tipo, numa diagonal só pra deixar ele mais cheio, porque eu cobri a metade do meu cabelo. Prendi a metade do meu cabelo, né? E aí, eu vou fazer um coque aqui em cima, um coque não, um rabão de cavalo aqui em cima com essa fita desse mega, que a Vivi também vai me ajudar. Então, vai ficar uma coisa tipo assim, no meu... Mas e esse tufo aqui em cima? Então, ó, esse tufo aqui eu vou botar pra trás, só que eu vou botar ele mais atrás e depois eu vou colocar esse mega aqui e vou colocar aqui. Então, vai ficar tipo uma arena, entendeu? Vai ficar uma arena grande, Enes. Você tá me entendendo? Transtão! Mentira. Gente, agora chegou o momento do terror, porque eu lavei meu cabelo hoje e vou pôr gel de novo. Então, tipo assim, eu tô com dó, porém, já foi. Entende? Eu vou tentar pôr menos do que eu boto normalmente, que eu taco gel no meu cabelo. Mas... Vai dar certo. Pôr o ufo. Vou puxar aqui. Eu vou tentar pôr o menos de gel possível, porque tô colocando muito gel no meu cabelo. Não posso fazer essas graças, não. Porque meu cabelo tá ferrado. Porque eu tô botando muita chapinha nele pro estado na transição. Então, ele tá muito fraco, bichinho. Aí eu fui no nutricionista e falei assim pra nutricionista. Ai, meu cabelo tá caindo muito. Então, ela, hum, deve ser falta de ferro. Ou, simplesmente, prancha todo dia, né? Engraçado. Gente, agora eu tô tentando pôr o mega, só que temos um porém muito grande, que é... Eu não tenho grampo e eu preciso muito de grampo. Na real, eu tenho, só que sumiu, dá bagunça no meu quarto. E aí, a minha amiga vai pedir aqui, no grupo, pra ver se alguém tem. Porque a gente tem grupo aqui da viagem, entende? Aí, se alguém tiver, vai ser... vai ser close. Mas, ó, é assim que vai ficar, ó. É assim que deveria ficar. Essa mecha rosa ali que tá aparecendo, não era bom tirar? É, a gente vai tirar. Mas, ó, é assim que vai ficar, entende? Aí, aqui na frente vai ter um negocinho, porque eu sou textuda. Ser assim. Porque aqui vai ficar um rabo de cavalo com o mega, bonitinho. Se tiver o grampo. Se não tiver, o que a gente vai fazer? Não me pergunte. O que é bom? Você tá maluco? Termo livre. Aí, aqui, eu vou fazer um cachinho e ele vai ficar bem assim. Bem, mamãe. Bem, mamãe. Ai, que ódio. Bem, mamãe. Aí, aqui, a gente vai botar um negocinho também, ó. E vai ser close. Gente, agora a gente tá pintando a partezinha rosa do meu cabelo ali. A gente achou alguns grampos aqui. E vai ser isso. Tô sentindo que eu vou ter que botar mais gel, né? Gente, a tinta parou de funcionar. Não quer simplesmente funcionar. Ela tá meio que aguando, sabe? Aí, a gente tá nessa vaga. Gente, agora a gente vai pra parte mais difícil, que é colocar um mega aqui com pouco grampo. Que é o que a gente achou aqui no chão do quarto. Porque eu trouxe um monte. Só que, com a loucura do navio, gente, que isso aqui é loucura, tá? A gente acabou perdendo alguns, assim, pelo chão, hein? A gente procurou... Ó, meu Deus, tá ficando todo preto. Aí, a gente procurou e achou alguns aqui. Mas nada que dê pra prender um cabelo desse tamanho e com peso desse, sabe? Então, vai ser na sorte mesmo que a gente vai tentar. Mas, ó, é só ir enrolando, enrolando, enrolando. E eu gosto de fazer cabelo, gente. Eu sou dessas que gostam de fazer tudo em mim. Cabelo, maquiagem. Só não sei fazer unha. E se eu soubesse, eu faria. Aqui, gente! Tcharamá! Aí, aqui tem um rosinha aqui, mas eu acho que não me importo muito com ele, não. Vou falar pra vocês, ó. Tá só... Vira de costas. Ó. Viram? Tcharamá! Aí, tipo, quando eu ficar meio assim, vai parecer um pouco do rosa, mas aí eu tenho amigos, né? E o f*** daqui, eu danço muito. Eu tô com medo de soltar, mas se soltar também, amor, eu faço um coque, tá ligado? Só pra chegar dela e depois a gente dá um jeito. É que eu não sei se eu coloco um cabelo, sabe? Ai! Dói, dói. Oi, gente! Hoje é o último dia, a última festa. A gente tá terminando de se arrumar. Aí a gente já tá mais ou menos arrumando as coisas. Não, pausa, 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 pausa. Tá dando a me equilibrar. A gente já tá começando a arrumar algumas coisas pra gente não ter que arrumar depois, no final da festa. Porque o desembarque é umas oito da manhã, acho que é a hora que a gente tem que sair do navio. Então a gente tá pensando aí de virada, né? É. Porque não dá tempo de dormir e curtir a festa. Gente, o navio está andando. Olha só. Tá dando a me equilibrar pessoal. Nossa. Não tô falando roubando não. Aí eu descobri, eu e a Ana da gente descobriu que se você passar mousse no cabelo depois do babyliss fixa mais. É que eu uso mousse. Só que não é essa quantidade. Nossa, passou muita coisa. É. Eu faço esse mousse pra deixar o cabelo grudadinho quando vai fazer aqueles coques, sabe? Mas é bom pra fixar o babyliss. E é isso. O que é pra você usar hoje? Hoje eu vou de verde, porque ruivas de verde são mais bonitas. Dizem já. Por aí. Só falam de outra coisa. Entendeu? Você tem de porra? Já tira essa informação. A minha pegou. A minha pegou a minha piadinha. Não, finalmente a gente fala assim ó. Só se fala nisso. Só se fala nisso. Tipo, as ruivas são melhores de verde. Aí eu falei, só se fala em outra coisa. Porque eu não falo isso. Ai, f*** assim. É uma piadinha. A minha roupa é uma calça. Nossa, olha isso. Eu tô rosa. Por isso que eu cheguei e comentei do rosto dela. Eu tô rosa, mas é porque eu tava secando o cabelo e é muito quente. A minha tá... Eu vou com uma calça de setinho, meu tá manco mesmo, preto. Não vejo. Eu vou de preto, obviamente. E aí eu só não sei se eu vou com uma... Ah, não. Eu ainda não sei se eu vou de... Tá frio? Tá. Não frio, mas tá ventinho frio. Frio. Tá frio? Tá. Então eu não vou de regatinha. Eu vou ou com essa daqui. Ou eu vou com essa. Ou eu vou com... Nossa, tchango. Nossa, tchango. Ou eu vou com essa daqui. É, isso aí cobre do frio. É, eu acho que isso vai ser útil e agradável. É, você pode abrir, deixa eu abrir. Eu vou provar as duas pra ver se eu não fico com muito calor com essa, mas acho que não. E é isso, as minhas roupas. Gente, já tô do jeito que eu tô agora. Vocês podem ver. Me maquiei. Tô terminando de me maquiar já. Eu queria ir pro esquenta, né? Mas não vai dar, porque a Mona começou a se atrasar, a se arrumar tarde. Bem que não. Se bem que eu acho que eu tava me arrumei no tempo, né? Que o Lucas me atrasou. Mas... A gente conseguiu. Comecei a me arrumar, pô, faz uma hora, eu acho. Uma hora. E eu já tô assim. Eu acho que tá bom, entendeu? Daqui a pouco eu volto pra um, pra vocês verem. Quer dizer, na real, tô fadida, ferrada, porque eu queria muito usar um vestido que a Carol tem, só que tá sujo. E aí eu não sei o que roupa eu vou usar, então a gente vai ter um probleminha. Gente, olha o que aconteceu. A gente se arrumou rápido, porque a gente começou a passar muito mal. O navio começou a andar. Navegar. É. Balançar. O navio tava balançando, gente. E aí a gente começou a ficar muito enjoada e a gente só queria correr pra sair logo do quarto, porque o quarto, como é pequeno, parecia que tava deixando a gente mais enjoada. Aí a gente foi, comeu, e aí agora viemos pro quarto da Jessie e do Colto. Por quê? Eu sinto que o quarto deles fica mais no meio do navio, fica mais centralizado. E as pontas, as extremidades, parece que elas balançam muito mais do que o próprio centro. Então aqui... Não é por causa disso, ela queria companhia. Já tô com vontade de mandar ela embora pro meu quarto, já, mano. Ela queria companhia pra carente, aí ela veio pra cá, entendeu? Pai, mas eu tinha sua companhia. Parece que ela não é o suficiente, né? Hummm. Você não é tão mesmo, melhor que eu. Quer saber como tem essa vida? Enfim, gente, um beijo. Arrasta pra cima. A gente tá indo pro quarto agora, pra pegar os meus sapatos. Olha os meus sapatos. E meus brincos, né? Porque eu não fico sem argola. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.